Está começando Mais Preta, com Adriana Couto. Pedindo licença aos que vieram antes, tá no ar, Mais Preta, o podcast que traz música preta brasileira e memória pra gente se conectar. Você está na roda com a gente? Tem mais um episódio pra você também fazer parte dessa conexão ancestral. Você sabe que aqui sempre o nosso convidado traz uma lista de 7 a 10 músicas pretas brasileiras. Música brasileira cantada por intérpretes brasileiros e brasileiras pra gente começar o papo. É sempre alguém interessante, é sempre uma história interessante pra vocês ouvirem. Sejam muito bem-vindos. E quem está com a gente hoje, eu tenho o prazer de receber aqui um convidado especial que vai falar de música brasileira e das suas memórias musicais mais pretas a partir da música preta feita no Brasil. E é um artista português, filho de pais caboverdianos, cantor, compositor, ativista. Tem assim mais de 20 anos de carreira. Eu sou muito fã. Ele faz uma música que é fruto das suas origens, das suas pesquisas, da musicalidade afro-diaspórica. Fruto também do encontro. Do encontro de línguas, de ritmos, de gente. Ele mesmo diz que a música dele é como uma cachupa. Uma cachupa. É como se fosse uma feijoada. Ah, olha aí. Mas é com a base de milho, que em Cabo Verde utilizam o milho em vez do feijão. Vamos nessa cachupa, é isso? Vamos nessa cachupa. Dino de Santiago aqui com a gente. Que prazer, Dino. Que prazer ter você aqui no Mais Preta pra gente falar de música, pra falar de memórias, pra falar de negritudes. Tô muito feliz com a sua presença. Bem-vindo. Me leva pra longe. Não, é um prazer enorme pra mim estar aqui. Como te falei em off, é a minha primeira vez ao vivo, assim, porque a pandemia trouxe muito a questão online, mas neste contacto com a Mais Preta ter sido a primeira vez assim, que seja a primeira de algumas vezes que aí venham e que seja um podcast que venha pra durar por muito tempo, porque ainda temos muita gente preta com coisa boa pra contar e pra cantar também. Que bom. E é bom que a gente possa se encontrar, né? Que a gente possa ter essa ligação, porque a gente tem essa ligação a partir da ancestralidade negra, a partir também da língua portuguesa, né? Claramente. A gente se conecta em muitos pontos. É tão interessante que eu já começo, já que a gente vai falar de, tá falando aqui de música, já com uma música que você acaba de lançar, você até já deu uma falinha. Ô Bahia! Que é uma parceria, que quem tá na música, um fit maravilhoso com a Lué de Luna, nossa querida cantora baiana, é bom fazer com que esse cruzamento da música brasileira, da música cabo-verdiana, da música portuguesa, da música do mundo, da música preta se encontre, né? Muito, muito bom. Principalmente porque somos corpos que sempre estiveram a viajar, não é? De uma forma forçada inicialmente, mas depois tornou-se quase que natural pra nós sairmos e irmos desbravando o mundo. E o meu encontro com a Lué de Luna deu-se em Londres, ou seja, no Jazz Café, um lugar por onde já passaram artistas que nos inspiraram muito a nós, como D'Angelo, Eric Abadu, Andy Stone, ou seja, muitos artistas norte-americanos que quer eu, quer a Lué de Luna temos como referência. E nesse encontro em que a Lué de Luna tocou uma hora antes, duas horas antes do meu show com o Branco, que é outro artista amigo e uma das pessoas construtoras de Buraca São Sistema, que Calaf já cá esteve aqui no podcast e já falou de certeza do legado de Buraca. Sim. E eu sou um desses filhos, né? Um desses afilhados desse legado que traz o som de Lisboa pra fora e a Lué de já estava conectada com Cabo Verde também através da Maira Andrade, Sara Tavares já se inspirava nessas artistas também e quando nos encontramos foi mesmo, pô, tem que sair um som, né? E o bonito é que, ou seja, no ano, ou seja, terminou esse ano e no início do ano eu fui pra Bahia, foi em 2020, foi no ano passado, ou seja, 2022, há dois anos. É, a primeira vez, o nosso primeiro encontro foi em 2022, nas festas de Yamanjá, ela ia tocar no festival de verão, isso, com a Ivete Sangalo e no mesmo dia vai a estúdio comigo, criamos esta sinergia do Obaía, que ainda não tinha título e no ano passado finalizamos, ou seja, foi um ano de, começamos em 2022 e terminamos em 2023 nas festas de Yamanjá também. Nossa, gente! É incrível, estava bem destinado, o vídeo todo, foi tudo filmado na Bahia, o meu regresso ao desenho também aconteceu ali e foi um encontro belíssimo, foi, me enche de muito orgulho mesmo. A Lued é uma artista que você conheceu e está contando aí pra gente e a música, e a Lued também é uma artista que está sintonizada nesses sons do mundo, nessa música urbana globalizada, nessa música urbana que nos liga também, né? Isso é muito interessante, né? É, e se formos a ver, imagina, todos os países, todos mesmo, a nível global, que se ligaram ao som urbano, é um som muito africano, é um som muito que vem da nossa diáspora africana, que desagoa todos os sons que depois desagoam no trap, que de repente tornou-se massivamente, houve-se trap no Japão, trap na China, ou seja, todos esses países começaram a falar nas suas línguas maternas, todos esses miúdos, esses jovens começaram a transportar as suas línguas para um género que é criado nos Estados Unidos por africanos e de repente espalha-se para o mundo e hoje vês miúdos da periferia do Brasil a ficarem milionários com um género que é nosso. É quase, é pela primeira vez na história, há um género que é nosso que nos torna milionários enquanto crianças, enquanto miúdos, porque são miúdos ainda, não são pessoas que passaram por décadas de carreira para depois dizer assim, ok, hoje eu vivo da minha música. E isso tem que ser abraçado mais do que criticado, que é o que a indústria, e lá está a branquitude, faz muito. Quando começa a haver mais sucesso, há um controle, infelizmente ainda as majors e as grandes editoras não são de pessoas negras e esses miúdos continuam a ser marginalizados, mas são eles que, na sua forma, vão trazendo a sua forma de se expressar na língua portuguesa ou nas outras línguas, quer em França, quando acontece com o afrotrap, ou seja, em Espanha não acontece tanto, mas em Inglaterra acontece muito com o grime, então é interessante perceber esses fenómenos. Em Cabo Verde acontece muito com o rap crioulo, o trap também veio trazer esse campo. E eu então respeito muito, sei de onde vem a Gênesis, respeito quem trouxe a música desde o blues até ao trap, mas temos que honrar, que são corpos negros que estão a viver pela primeira vez sem pensar que precisam de ser livres, eles já se sentem livres. E nós devemos aprender também com esses miúdos que já não veem a cor, eles sentem o seu talento e fluem. É, isso também é importante, ué, a gente tem que olhar pra frente, pra evolução, a gente tava falando que a gente tá na roda, é presente, passado e futuro, né, juntos. É verdade, é verdade. Eu comecei com a música da, a sua música, e a Lué de Obahia, que traz na composição da sonoridade um pouco de tudo isso que você tá falando, porque tem uma batida eletrônica e ao mesmo tempo ela remete a outros ritmos mais tradicionais também, né, É essa a junção, né? É essa a junção. Eu sinto que esse é o casamento ideal, que é de repente tu no mesmo, numa batida eletrónica, tu falas de Xangô, estás a ver, transporta-te, ou seja, honras à ancestralidade, trazendo a tecnologia e o modernismo, porque os mesmos nossos ancestrais já eram muito, eles já eram muito avançados nas suas tecnologias linguísticas e na sua forma de sentir a vida. E é bonito nós percebermos que realmente, hoje em dia, nós já não somos reflexo dos pesadelos deles, mas já vibramos na energia da realização dos seus sonhos. Então é um tempo que nós devemos honrar. Este teu podcast é essa celebração, estás a ver? Não é à toa que já vêm mais de 40 pessoas aqui. Então que venham mais momentos assim, que venham mais vontades, que sejam genuínas de ambas as partes, quer do ouvinte, quer do criador, não é? E muitas vezes nós, quando fazemos a nossa música, nós pensamos global e pensamos mundo, porque realmente foi o que nos sobrou, não é? Estás em territórios que nunca é teu. O seu exemplo de vida, por exemplo, você é português, com os pais caboverdianos, mas dentro de Portugal ainda há um incômodo, um grande incômodo ali. É português, é uma pessoa portuguesa, mas tem uma outra ligação com a língua, com o território. Eu sou o músico português mais premiado, ou seja, nos prêmios da música portuguesa, de longe até, destacado felizmente, e depois com outras distinções, com a GQ, Man of the Year, Globo Douro, MTV Music Awards, ou seja, todo o protocolo que pudesse haver para reconhecer um artista do mainstream, felizmente eu já bati nessas tabelas todas. Mas, mesmo assim, quando falo ou questiono a realidade de um país que não reconhece o quão criminosa também foi a sua história, aí já sou preto demais para falar. E é nesse campo que tenho que me policiar sempre, tenho que estar sempre atento, tenho que me reconectar com Cabo Verde. Então eu digo sempre, eu não sou 50% português, nem 50% caboverdiano, eu sou 100% caboverdiano e 100% português, então considera-me 200% de uma pessoa quando estivermos a falar. Estás a ver? Então, se calhar nem vai ser uma conversa de igual para igual, porque eu vou trazer uma ferramenta de um outro continente que tu desconheces a história, ou então só tens uma narrativa europeia sobre esta história. Eu trago-te a gênese desta história. E depois também trago-te o código genético e o código oral que a cultura europeia tem, porque eu conheço de olhos fechados, não é? Então eu digo, eu penso em português, mas eu sinto em crioulo, então como é que fica essa dança? Não vais saber. E então sinto que, por isso é que o Brasil, para mim, faz a tríade perfeita, porque neste lado do oceano eu tenho, é o país que mais pessoas têm que falam a língua portuguesa, para já, e é o país fora de África com mais pessoas africanas. Então aqui eu estou mesmo em casa, é impressionante, não encontrei o meu sotaque, por isso é que me sinto feliz quando aqui estou. E é por isso que você não teve, assim, dúvidas em apontar na sua lista muitas músicas interessantes que fazem parte da sua vida. Foi difícil fazer lista de música brasileira ou não? Não, foi difícil pela quantidade de música boa. Foi muito difícil, ou seja, escolheres a canção, senti que foi quase cruel, porque deixei pessoas de fora que me dizem muito e só percebi depois. Eu era assim, olha a facilidade da música que este país produz. Pois é. Todo mundo tem, todo mundo que vem aqui tem essa dificuldade de fazer essa lista. Mas eu acho, eu fico sempre pensando, a lista é o retrato daquele momento. Daquele momento, é isso. Não é nada definitivo. É isso. Porque aí dá para você vir de novo. Aí traz outras dez. Claramente, claramente. E aí é outro momento da vida. Porque nesta minha lista faltou o Emicida e Dorival Caymmi, que são dois artistas de outros tempos que eu adoro e por acaso não constava na minha lista. Como é que não? Porque para mim já estava. É como se já estivesse na lista. E quando eu vi, não estava. Não estava. É mesmo. Sabe que quando não teve o Emicida aqui, então a gente toca agora, não tem problema. Não está na lista. Mas você tem uma música linda com o Emicida que é Maria. Puxa. E é uma pessoa que eu admiro muito. Eu gosto muito, muito dele. Vocês se conectam em tantos lugares, muito, muito com a música, com o ativismo. Com a pesquisa, com o desenho. É verdade. É verdade. Dois fãs mesmo. Que demais. Então pronto. Já falou do Emicida. Vamos para a próxima da lista aqui. E eu adorei que você colocou um samba-enredo. Tá? O samba-enredo do Salgueiro, que fala dessas senhoras do ventre do mundo, que são as mulheres negras. E me conta dessa escolha. Eu fiz essa escolha porque imagina, tu em Cabo Verde, tu tens o género mais antigo, que nasce naquele continente, vem diretamente dessas pessoas escravizadas que chegam do Senegal e até a cidade velha, Ribeira Grande, na ilha de Santiago. Foi a única ilha que teve pessoas escravizadas. E elas saíam de lá para o resto do mundo. Ou seja, todas as pessoas negras que vieram para o Brasil saíram de Cabo Verde. Ou seja, passaram por Cabo Verde e vieram. Outras foram para o norte da América e, na grande maioria, para o Brasil, infelizmente. Mas deixaram uma herança do batuque, dessas mulheres batucadeiras que cantam e choram os seus. E esta canção transportava muito para esse universo das batucadeiras. Até a forma de cantar. E eu senti, olha, é uma forma de celebrar a mulher brasileira, a mulher afro-brasileira e a mulher cabo-verdeana que sai do continente e fica ali, não é? É lindo isso porque foi uma música, o enredo do Salgueiro de 2018. E quando você vai buscar a gravação desse samba-enredo, ele logo no início tem um trecho cantado pela Zezé Mota. A minha Zezé. Que eu conheci em Portugal. Zezé Mota. Então, a voz da Zezé também já traz para a gente uma emoção e uma informação sobre tudo aquilo, né? Você conheceu a Zezé? Conheci a Zezé num encontro casual em Portugal, porque ela estava a filmar. E depois tivemos, no ano passado, no evento de... Back to Black. Ah, sei. Back to Black, no Rio. Foi incrível. Fui a convite do Emicida para tocar e aproveitei e fiz um... Tive uma roda com o Tom Faria e várias outras entidades. A Zezé era uma delas, a Conceição também, Evaristo. Nossa! Foi muito forte. Não, e você já chegou com as nossas rainhas. Zezé Mota, Conceição Evaristo. A Zezé, que tem essa... Uma artista esplendorosa, que tem nessa figura da Chica da Silva também, né? Que ela interpretou e que levou para o mundo. Uma conversa, um diálogo que ela abriu com o mundo e com os africanos, com as pessoas que falam português. Chica da Silva é um fenômeno, né? É um fenômeno internacional, não é? Internacional. Ou seja, em Portugal, reverberou de uma forma gigantesca. Claro. Posso até dizer quase ao mesmo nível de Tieta. Tieta depois tornou-se quase que o hino em Portugal mais consensual, mas a Chica da Silva, sem dúvidas, foi... Para mim é o marco mais importante da novela brasileira. O impacto que teve em Portugal nas pessoas afrodescendentes. Foi muito, muito, muito impactante. Muitas Chicas da Silva viram essa novela, mas que não experienciaram de forma romantizada e experienciaram na pele em Santo Mé, nas roças em Santo Mé, e experienciaram em Angola. Sim. Em pleno século XX. Sim. Não esquecer isso. Claro, em pleno século XX. Bom, Chica da Silva teve a novela e teve o filme do Cacá Diegues. A Zezé Mota estava na novela, mas não como Chica da Silva, porque a Chica da Silva era a linda Thaís Araújo. Sim, sim, sim. E aí, o filme do Cacá Diegues... O interessante do filme do Cacá Diegues é que ele conta que ele começou a pesquisa para fazer Chica da Silva depois que ele viu um desfile falando sobre Chica da Silva em 1965. Uau. Ninguém falava. E aí ele estava na avenida, viu a Salgueiro passar falando dessa mulher. É a escola de samba aqui no Brasil fazendo esse lugar, que a gente sempre fala aqui no Mais Preta. Claramente. De mostrar para todo mundo quem somos nós, nossos heróis, nossas heroínas. Pois bem, o Cacá Diegues viu e 10 anos depois ele consegue levar para as telas essa história que ele ficou impactado de ver na avenida. Olha o que é a escola de samba. Você já viu um desfile de escola de samba ao vivo? Eu nunca vi ao vivo. Ou seja, já vi em casa, já vi em ensaio. Mas o desfile ao vivo eu preciso de ver. Ah, precisa. Mesmo, mesmo. E vai ser membro da Salgueiro. Fica aqui já a dica. Olha, fica a dica já. Que ótimo. Bom, vamos continuar com a lista aqui do Dino de Santiago, que está aqui com a gente, falando sobre as músicas brasileiras que fazem a cabeça dele. Tem tantas boas que eu vou para o Jorge Bem. Eu ia falar assim, a gente está falando de Chica da Silva, o Jorge Bem também. Mas você escolheu outra. Chove e chuva. E talvez a lista seja o único que eu não conhecia assim pessoalmente, mas vou ter a oportunidade de o ver este ano em Portugal. Mas está aí um artista que me diz muito. Um dos meus melhores amigos, que faz parte de uma das maiores bandas sempre de Portugal, dos The Weasel. Neste caso, o Virgulo ouvia muito o Jorge Bem, Jorge. E eu no carro o tempo todo sempre a ouvi. E eu, puxa, tu um dia tens que gravar um álbum, mas a cantar em português do Brasil. E ele fez até um tema que gravou com a Ludmilla depois, que eu até um dia vou passar para você ouvir. Me passa. Renha, renha. Muito linda essa. Ainda do Ludmilla, não era a Ludmilla que nós hoje conhecemos. Uau, e Ludmilla, hein? Mesmo. Que maravilha, que bom. Que maravilha. E eu fico muito orgulhosa. Que maravilha. Ainda hoje falava com o Criolo, e o facto dela ser a MC Beyoncé, falava com o Criolo e com a Marta, e de repente tens a Beyoncé a fazer de MC de abertura do show dela no Coachella. É o universo mesmo a conspirar quando estamos a fazer as coisas certas. Eu fico feliz por isso. Ótimo. Ou você traz o Jorge Ben Jor e aquela sonoridade daquele violão dele. E a forma ousada, como ele também cantava, não é? Como ele interpretava o seu português do Brasil. É um português também. É isso, um português. Com um cheirinho, com um tempero muito preto mesmo, na forma de interpretar a língua. Você tem uma questão muito interessante que quando você começa a trazer para a sua música o idioma da sua terra, as suas raízes, é onde você se encontra. É um momento de conexão para você, não é? Quando você começa a cantar em crioulo. Que hoje em dia já é chamada Língua Cabo Verdeana. Ainda não tinha tido esse título, mas agora finalmente tem o título de Língua Cabo Verdeana, que é o crioulo de Cabo Verde, que tem duas variantes. A variante Barlavento, das Ilhas do Norte, que se chama Sampajudo, e a de onde eu venho, das Ilhas do Sul, de Santiago, que é o Sampajudo, que é o Badiu, Badiu, desculpa, Sampajudo e Badiu. E eu falo crioulo, Badiu. Imagina, se fala na crioulo, calmamente, e botar Entendi, você é quem está a falar? Sim, se você fala bem devagar, tem as ligações todas. Tem as ligações todas, porque a base lexical contém 70% da língua portuguesa, e os outros 30% são das várias línguas tribais, das várias línguas maternas africanas, que se foram das regiões, aquela região do Reino do Congo, do Senegal, Guiné. E você começa a cantar em crioulo no disco Eva? No disco Eva foi quando eu comecei a cantar em crioulo, e esse meu encontro com a minha matriz, sem vergonha de me expor, falando na língua cabo-verdiana. Porque o que acontecia era, quando eu escrevia em português, eu sentia que os dogmas da religião católica, que foi a que me ergueu, onde os meus pais me educaram, então eu senti-me sempre em pecado. Então, muitas vezes, eu era traído pelos meus pensamentos. Ai, não posso dizer isso, porque pode ferir suscetibilidade. Ai, não posso, o que é que vão pensar? E quando comecei a escrever em crioulo, tudo mudou. Ou seja, eu comecei a expor toda a minha vulnerabilidade, angústias, raivas, frustrações, com o que depois senti, no fundo, porque era um amante de história, e quando tu tens contacto com a história e a interpretas com o lado, com o óculos certo, tu percebes que eu cresci com base numa religião que nunca defendeu a minha cor, com base numa religião que nunca me viu. Ou seja, que eu não sou representado naquele livro milenar, milenar, mas ao mesmo tempo eu sou Claudino de Jesus. A minha mãe entregou-me a Jesus porque disse, tu vais ser do mundo, então, tu vais ser um filho de Jesus, eu quero que tu sejas igual a Jesus e que ames toda a gente igual. Ou seja, depois cresce e pensa assim, olha, então a melhor herança até, porque Jesus, no fundo, não é o que depois a igreja e a instituição transforma quando mete a política na religião. E, felizmente, depois de Cabo Verde me trazer o crioulo, foi o Brasil oferecer-me a espiritualidade vivida com a essência de África. E aí mudou tudo para mim. A sua ligação com o candomblé, é isso que você está falando? Isso, a minha ligação com o candomblé. Isso também foi uma outra virada. É outra virada. É tipo, eu sinto que há um... Não posso sequer chamar de renascimento, mas é um... Eu senti o meu... Porque eu senti-me sempre a viver em pecado, estás a ver? E eu senti sempre culpa de alguma coisa e a querer sempre doar e doar e doar, mas ficando vazio, estás a ver? E no amor tem sempre que haver reciprocidade. E eu senti que doava muito amor e ficava vazio, mas por esse lugar que a religião católica tem, que é de fazer dar, 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 dar e é como se receber fosse mal. Ou seja, não esperes nada em troca. A gente não tem que esperar nada em troca, mas quando tu distribuis amor, tem que haver a reciprocidade de receberes amor, porque senão tu secas, a fonte seca. E o candomblé deu-me esse espaço. Ou seja, o facto dos orixás também terem os seus defeitos, também terem o seu lado do mundo, a carne, e com o seu ensinamento e com a sua caminhada e com a sua evolução, nós somos educados com base na sua evolução, mas também com base na sua vulnerabilidade, tudo mudou para mim. E o contacto, a cor, e eu ver-me representado fez-me sentir um Deus, estás a ver? E eu senti, ok, eu não preciso mais de procurar fora, porque está tudo dentro de mim. E isso mudou a minha vida. Tenho que ser muito franco. É por isso que eu devo muito ao Brasil nesse sentido. Então vamos trazer Tim Coans para a nossa conversa. Não é bom? Reis da Harmonia. E conheci o Mateus Aleluia, e somos e falamos. Nossa. Está aí alguém também de uma pureza, e aqueles olhos dizem tudo sem falar, sem cantar. É um canto que me cura. E você escolheu aqui Canto de Dor, que é de um disco lindo. Incrível. O disco é todo lindo. Para mim. Do mundo. Eu acho. Do mundo. Eu acho. A forma como eles harmonizam, as letras que trazem, porque neste tempo já os afro-americanos faziam este tipo de canções harmonizadas desta forma, não é? Earth, Wind & Fire fazia muito este tipo de orquestração vocal, mas não trazia a espiritualidade. E os Tim Coans conseguiram. Conseguem. Conseguiram esse espaço entre a beleza complexa da harmonia, casada com uma mensagem que nem toda a gente estava preparada para ouvir, e uma estética visual de quem se sente belíssimo na pele que veste. Aquela capa deles, com aquele Black Power, os três maravilhosos. Essa... Nesse disco, que é de 77, a formação é o Badu, o Dadinho e o Matheus Aleluia. Eles tinham já discos anteriores, com formações diferentes, mas esse disco traz para a gente a força desse trio e da música que tem essas harmonias vocais, que até lembra um tanto da Igreja Católica Sacra, da música sacra, mas eles conseguem desconstruir aquilo. Desconstruir tudo, né? Completamente. Isso é muito maravilhoso. Completamente. E é um disco que o Brasil deveria visitar novamente, estudar. É um disco que deve ser estudado. A complexidade harmónica... Os americanos não conseguiram atingir esse nível de complexidade harmónica. E aí já é o... O Brasil já tem isso. Já a Bossa Nova já transportava também essas... Onde todas as palavras têm uma harmonia. Isso é uma essência muito do Brasil que influenciou a música de Cabo Verde. Imagina, Cabo Verde, as pessoas que vieram trouxeram um ritmo para... O Carnaval nasce primeiro em Cabo Verde e só depois é que chega ao Brasil. Ali em 1400i já nasce em Cabo Verde. Em Brasil já foi em 1500i. Então, tu perceberes que de repente quando chega a este lado há uma viagem harmónica mais complexa que de repente influencia a coladeira e a morna do outro lado é impressionante. É reencontro, né? É reencontro. A palavra reencontro dos dois lados, né? Dos dois lados. Dos dois lados. É, o reencontro. A gente puxou. Já que a gente está falando dos nossos grandes mestres... Ainda é cedo amor Ainda é cedo amor Mal conhece... Mal começaste... A conhecer a vida... O mundo é o moinho... Essa é uma das músicas mais lindas que existe no planeta. Porque, imagina, é uma história de alguém, não é? De um mais velho que está a ver a sua filha ou aquela mulher a ir para a profissão mais antiga que a humanidade criou e fruto do machismo. Lá está. É algo que nasce de forma trágica e que se mantém até os dias de hoje até se transformar em tráfico humano, não é? Claro. E de repente quando tu olhas para aquele lugar como é que alguém consegue Presta atenção, querida. Porra. Como é que consegue se transformar numa melodia tão bonita e numa canção tão bonita uma história tão trágica e tão real, né? É. Ao mesmo tempo que é o que é a música também, né? Porque quando você começa a ouvir cada um vai ter uma leitura, né? É verdade. É verdade. Sobre isso. É verdade. Muitas vezes a música é para você. Muitas vezes eu ouvi O Mundo é o Moinho parecia que o cartão estava falando comigo. Sim, sim, sim. Não, e porque no final do dia se for saber e pode ser um homem ou uma mulher agora estou a pegar a tua linha porque no fundo todos nós já fomos parar esse abismo, não é? Oh! Por vários outros motivos por vários outros motivos já prostituímos a nossa essência. Claro. Não é? A nossa verdade por estar condicionada no ambiente em que estamos e muitas vezes temos que nos transformar naquilo que está à nossa volta porque senão sofremos ainda mais e os nossos também então é injusto mas só poderia sair de uma pessoa preta essa música. Estou-te a ser muito honesto porque há um lugar trágico que vem agregado às nossas células até hoje que que tem um peso de desumanização que nós conseguimos resistir porque amamos muito. eu sinto que a pessoa negra ama muito tu tens que amar muito para conseguir nutrir ainda compaixão por todos os lugares diante de tanto sofrimento tanto sofrimento tanto sangue tanto tu vês os teus filhos partirem tu vês-te separar das tuas crianças e ainda hoje é assim os pais deixam os filhos ir em Cabo Verde és do mundo o filho nasce a minha mãe diz vocês não temeram em nenhuma altura porque eu era louco eu dizia assim não eu quero ser isto eu quero ser aquilo e meus pais nunca disseram que não e então a minha mãe disse eu mal vi essa tua forma aventureira eu entreguei-te a Nossa Senhora de Fátima eu disse vais ter outras mães que vão te criar melhor do que eu então esse entregar ao mundo é uma coisa muito africana estás a ver mas porque realmente não é algo natural é algo que foi condicional claro e faz parte da gente agora a nossa luta também está conectado a essa a essa dor para transmutar essa dor não pode ficar na gente desse jeito não a gente tem que transmutar essa dor e eu fico pensando você que estuda e pesquisa os sons os ritmos a poesia a música a vibração o movimento a dança a dança é sim um fator para a gente transformar para transmutar essa dor a pista está junto a roda a roda não é? eu imagino o meu primeiro contacto com com a realidade do que é o africano foi estar na ou seja nós tínhamos eu cresci num bairro de lata não sei como é que se chamou aqui seria uma favela mas lá era em frente ao mar enquanto são morros lá era mesmo de frente para o mar terra batida o chão da minha casa era terra batida entrava água do mar para dentro de casa as casas eram de platex e tu pensas na Europa não existe isso então vinham éramos inundados com imagens da Unicef em África cuidem dos nossos e nós crescemos assim no pleno sul de Portugal era essa a realidade nos anos 70 e 80 onde muita droga muita prostituição muita heroína infelizmente vi muita coisa feia e quando eu vi os filmes no Brasil eu ainda dizia assim puxa pelo menos as casas ou seja elas têm cores eu achava aquilo fascinante até perceber depois a a violência que havia nós não tínhamos muita violência de armas nunca tivemos mas havia a violência da miséria de tu veres as barrigas roncavam de verdade de fome e estávamos a falar eu nasci em 1982 ali naquele bairro meus pais tinham mais possibilidades em África do que ali e então quando nós paramos para pensar nessa realidade eu digo sempre aos meus amigos é assim uma pessoa preta vai ser miserável em qualquer parte do mundo uma pessoa branca está em África nunca será miserável essa é a grande diferença tu vais à África e vais ver pretos miseráveis nunca verás um branco miserável pelo menos financeiramente poderás ver miserável na forma humana de ser e isso acontece na Europa acontece no Brasil acontece na China é impressionante quando cabe tu dares uma cor ao estado miserável da humanidade vai sempre bater na cor negra ainda hoje estás a ver? sim sim é a gente começou a falar disso por causa da dança e é por isso que a dança desculpa a dança para mim foi importante ainda bem que me trouxeste novamente porque foi o momento em que eu vi nessas rodas a minha mãe dançava com outros homens o meu pai com outras mulheres e eu tipo ai mas isso é normal ou seja para mim era pecado como é que eles estão assim suados um nos corpos mas não era o único momento em que eles tinham para lavar toda a dor do trabalho doméstico nas obras e todas as ofensas e enquanto estavam ali sentiam a sua matriz porque o africano sempre as nossas rodas sempre foram rodas fortes quentes onde todos são de todos não existe essa ideologia romântica de Shakespeare do amor e da paixão não a paixão nunca foi o amor africano nunca foi assim o amor sempre foi aberto sempre foi a comunidade o filho não é só teu o filho é da comunidade o marido ou a mulher que sofre não é só dele e dela é de toda a gente há reunião das famílias as famílias juntam-se para rezar as famílias juntam-se para se despedir e isso deixou muito muito não posso esquecer disso não aí depois tem aí tem você dançando aí tem você fazendo música para dançar aí tem você com os grupos os jovens aqui no Brasil nos anos 70 80 os bailes black eram grandes redutos de resistência da juventude preta muito ligados inclusive ao movimento negro então tem essa questão e você estava puxando um assunto aí muito interessante sobre ser negro em qualquer lugar do mundo e como a imagem do negro está associado à pobreza à escassez à marginalidade de forma geral para uma pessoa negra conseguir fazer essa separação é algo que é trabalhoso é um processo você se olhar no espelho se entender de outro jeito eu vi você falando algo que me tocou tanto Dino que foi e o seu desenho te trouxe a possibilidade de se ver e ver as pessoas negras de uma outra maneira de quebrar essa visão tão opressora que a gente tem foi? me conta de novo eu aí é bom falar com você eu hoje já consigo olhar ao espelho e encontrar a definição de beleza de forma clara naquilo que eu sou mas foi mais de 30 anos tenho 41 foram mais de 30 anos com 38 foi o meu contacto direto em que não ou seja eu sou bonito mas até lá começa nos teus familiares não vai muito à praia já está a ficar preto para caralho não vai não sei o que começa em casa não é? que depois tem medo de repercussão porque era olha aí é jogar futebol e de repente preto filha da puta macaco de merda ou seja quando eu vejo hoje do Vinícius eu penso assim mano isso era o que eu sofria nos anos 90 a jogar futebol em lagos a jogar futebol em silves no sul já levávamos com isso mas eu não interpretava aquilo como uma ofensa eu sentia isto é uma linguagem do futebol porque eu não tinha o conhecimento eu não olhava para mim como uma pessoa preta eu olhava para mim como um puto um miúdo a gente diz puto lá como uma criança pobre ponto para mim era eu sou uma criança pobre não posso ter isto não posso ter aquilo mas não olhava o Dino porque eu sempre fui o Dino sempre andei de um lado para o outro e as pessoas Dino 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 então quando chegava a essas cidades onde ninguém me conhecia era tipo o preto e vinha sempre o preto agregado ao filho da puta impressionante vocês depois vão fazer aquele corte se for necessário ok mas é bom para as pessoas perceberem porque senão vocês podem pensar nós do outro lado a grande diferença entre um africano do outro lado do oceano e um africano que já nasce ou um afrodescendente que nasce no Brasil é que o que nasce no Brasil já tem 200 anos de liberdade de expressão e lá são 50 anos de liberdade para toda a gente quer seja preto quer seja branco mas agora imagina quando ainda és preto e então o que acontece é que há muita gente que se formou pelo número que vocês são mesmo que sejam poucos comparado com o número que vocês são já são o suficiente porque Portugal tem 10 milhões de habitantes então já são o suficiente para reverberar com uma violência tal a nossa realidade que nós todos despertámos e foi o Brasil olha eu estou arrepiado por isso o Brasil ajudou-me para já a sentir-me mais bonito quando a representatividade começou a aparecer nas novelas e nos filmes mas não na condição de submissão porque quando aparecia nessa condição eu queria eu queria que a minha mulher fosse a Maite Proença estás a entender? claro ou seja então é bom que a gente saiba eu entendo não é à toa que isso acontece ou seja tem a ver com a dignidade que dás à personagem sim e eu quando comecei a ver as coisas quando começaram a mudar e realmente mudou e bem para bem porque mesmo nos Estados Unidos também começaram nesse fenómeno em Inglaterra em França começou a haver mais pessoas afrodescendentes a surgirem e a música sem dúvidas foi a rampa maior o futebol sempre mas não teve a mesma força na música sim tivemos muita representatividade feminina e masculina que nos fizeram sentir orgulhosos na MTV quando vimos aqueles videoclipes da nossa Lauren Hill e etc então eu comecei a olhar para mim mas ainda aí muito naif e eu não conseguia desenhar uma pessoa negra porque eu não tinha referências as minhas referências eram Salvador Dalí Magritte Picasso e você sempre desenhou sempre gostou de desenhar sempre 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 tive bons professores que me levavam a Espanha levavam a outros países para eu conhecer ter contato com esses artistas que eu admirava mas eu não tinha referências negras então nunca me questionei até um dia em que foi preciso eu fazer um autorretrato meu porque eu estava a desenhar para o Mundo Novo para o álbum e eu desenhei e uma amiga minha porra, pareces branco e eu como branco e eu olhar não, estou com o meu nariz minha barba, minha boca ela não a tua boca está mais fininha o teu nariz está mais fininho tipo até o teu cabelo está meio e eu eu devia ter trazido o desenho porque eu guardei esse desenho é histórico para mim e eu era assim e eu ok, estou a precisar de terapia e fui para a terapia mesmo nunca tinha feito eu estou tentando uma quebra uma distorção ou seja eu desenhei o ideal de beleza que seria para mim como fiz em todos os meus desenhos mesmo quando entrei para a parte erótica da vida que todos nós temos na nossa adolescência as revistas pornográficas que existiam eram só mulheres brancas não haviam mulheres negras ou seja então o ideal até para a questão de iniciação sexual havia uma referência muito pop não é? que era aquela e todas as outras pessoas eu via como minhas primas a minha primeira paixão foi uma prima que era a Edna e eu não podia é pecado não pode estar apaixonado então eu crucificava-me estás a ver? enfim nossa quantas coisas você tem aqui para terapia gente precisamos de duas duas horas é melhor a gente saltar a página mas fiz a minha terapia continuo gasta-se muito infelizmente devia haver mais apoio nesse sentido porque imagina-se olha até quando se fala em reparação histórica acho que se pagassem um psicólogo a cada pessoa negra para ela conseguir construir a sua identidade gera uma grande reparação histórica nossa muito eu também tipo vale terapia é isso está a entender uma hora por semana tudo certo tudo certo durante até o final da tua vida já estava a dar um grande contributo você agora consegue olhar para uma pessoa negra consegue se desenhar agora consigo olhar para nós e olhar para nós olhando e dizendo é bonito e sentindo a beleza de olhos fechados já me sai estás a ver e eu sinto e agora até houve a questão de me perguntar então mas agora só não nem foi agora é porque é que só desenho as pessoas pretas e eu olha que interessante sempre desenhei pessoas brancas durante 30 anos e nunca ninguém me perguntou porque é que eu nunca desenho pessoas pretas porque é que eu só desenho pessoas brancas estás a ver esse espaço sim sim bom dá música ao pessoal que é para pronto chico certo que eu já conheci também você já conheceu todo mundo conheci em Cabo Verde depois estive com ele em Minas Gerais lá está em 2015 na minha primeira viagem é uma pessoa muito amável e é bom saber que passado tantos anos as pessoas continuam sempre que ele toca as pessoas identificam-se logo é a canção que se tornou o seu maior êxito claro e porque acho que há esse imaginário da Mamã África e aqui é o imaginário que eu quero trazer a realidade eu sinto muito quando ouvi a canção eu disse eu tenho uma canção também que se chama Mamã África mas fala sobre outro lugar que é Mamã África de Mel que explica eu chamo-te para que me venhas buscar tira-me deste território europeu e leva-me para o teu colo novamente ou seja é outra dinâmica quando penso neste oh quem pensa nem é mundo toda a gana vira codé codé é codézinho sinto vontade de ser um codé e ser minado por ti e são duas formas diferentes de olhar eu sinto que aqui que o Brasil olhou muito com a questão do tropicalismo para a África quando a África não é a realidade de África está muito distante do tropicalismo é outra coisa muito mais densa muito mais é algo é uma conexão de âmago não é uma conexão superficial então quem vai à África sente isso sente-se pelo cheiro chegas e sente-se logo pelo cheiro mal saís do avião eu não conheço nenhum país ah então vou-te levar fica aqui a minha promessa em direto eu vou-te levar vens a Cabo Verde sim vou-te levar para tu sentires a energia está aqui a minha promessa mesmo em tempo real pronto vais fazer um podcast em direto de lá vamos da ilha de Santiago da cidade velha onde saíram todos os corpos negros que estão no Brasil e que deixaram e que hoje já se ramificaram e transformaram mais de 100 milhões de pessoas partiram todos daquele ponto trágico mas que hoje é para nos ligar com amor é já fico emocionada só de pensar é ali que é muito forte isso né vamos chamar Oceano então do Djavan poças amar é um deserto e seus temores está vendo essa letra porra caramba vida que vai na cela Djavan não dá né não não dá não dá esse é transversal qualquer já saiu da etnia já saiu do espaço humano ele já criou uma família humana Djavan Oceano é do disco de 1989 eu já lembro dessa capa foi minha primeira viagem a Cabo Verde 89 eu estou aqui com um monte de disco aqui tem Oceano é essa aqui olha olha puxa não é bom ver não é puxa e este ano eu vou estar com ele em Portugal que eu nem te mostrei olha pega tem os discos quase todos família este podcast vai pra lá do som pra lá do som está aqui a imagem olha só Djavan Oceano está aqui o Oceano mas agora ficamos nele vamos ficar no Oceano depois a gente depois a gente fala do nosso crioulo e aí a gente tem o Djavan falando de Oceano e falando tem essa pegada mais do Flamenco nessa música inclusive o solo é do Paco de Lucia Paco de Lucia incrível é como você falou o Djavan ele está sintonizada é uma pessoa que está completamente sintonizada e ele é transversal ele soube é muito elegante na escolha do do som canta de uma forma belíssima muito dele depois dele vieram muitas ramificações a nova geração bebe muito do Djavan claro tive um episódio incrível que foi toquei em Lisboa a convite de bala desejo no festival e a Lineker tocou a seguir sim eu escolhi o Oceano para cantar e a Lineker cantou o Oceano também no concerto e não estava combinado foram duas homenagens a um artista foi a prova de que estamos ligados de uma ponta a outra do Oceano e é importante celebrar-se muito em vida e homenagear muito artistas como o Djavan ele merece antes que ele próprio se esqueça do que ele representa para nós eu acho bom e o Djavan tem uma discografia impecável e está há muito tempo uma longevidade e eu fico pensando que como artista como cantor compositor você está pensando no presente mas eu acho que um sonho de um artista é conseguir cantar e fazer a sua música por muito tempo pelo resto da vida a beleza é de ser um eterno aprendiz não é? e o Djavan tem essa você por enquanto tem quantos eu contei cinco mas eu não sei se aquele unplugged você conta como um ou seja eu conto como um como um momento da minha vida ou seja eu tenho um disco que é o Dean and the Soul Motion que esse foi o meu primeiro em 2008 onde eu convidei vários amigos e é um disco com uma banda tem muito mais a referência soul R&B as minhas referências e depois o Eva em 2013 conta como o meu primeiro disco como Dean de Santiago sim solo que a gente gira e o Eva depois o Mundo Novo que é o disco que mudou a minha vida muito graças a um contacto que tive com uma dona nessa altura que ela foi para Lisboa e as pessoas começaram a seguir e a perceber a tentar perceber quem eu era e no mesmo ano passado dois anos eu edito o Mundo Novo e teve muito impacto felizmente é a canção Nova Lisboa que tocou para toda a gente e como seria depois vem o Crioula durante a pandemia que foi um disco muito ouvido e muito premiado ambos foram muito premiados e depois foi o Badiu num período assim o Crioula nasceu num período muito trágico para nós enquanto pessoas negras porque vem o Bruno Candido havia sido assassinado com seis tiros em praça pública e as pessoas choraram mais pelo George Floyd nos Estados Unidos do que propriamente pelo Bruno Candido guineense assassinado em praça pública por um senhor que vinha das guerras do ultramar e matou mesmo com a expressão vai para a tua terra preto enfim uma coisa dura que aconteceu dos momentos mais trágicos para mim da história de Portugal mas que passou assim quase que na penumbra porque não era um assunto tão pop estás a ver e isso deixou-me muito triste mas pronto fiz questão de homenageá-lo neste disco a ele e o Giovanni um menino que foi estudar para o norte de Portugal cabo-verdiano e também foi espancado até à morte e as pessoas que o espancaram continuam livres e um miúdo que foi assistir a um concerto meu e de repente passado antes do Natal essa notícia trágica estás a ver enfim foi duro depois o Badiu já é um disco muito imersivo de foi já no processo da minha terapia então mexeu muito também foi muito premiado felizmente estes discos foram bastante premiados mas eu gosto disso porque imagino não só vi a música cantada em crioulo nas rádios portuguesas enfim tipo ver quando ouvi a primeira vez esses temas a chegarem e as pessoas e o povo português a cantar em crioulo foi 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 um abraço gigante foi um abraço gigante é porque aí é a conexão realmente acontecendo né como você gostaria você é um poeta né Dino você começa você começa pela letra eu por acaso eu começo sempre pela melodia é a melodia que me vem que delícia não foi um grande erro que eu tive que bom gostei não não foi um grande erro só que porque depois eu sinto que as palavras no fundo as palavras é que desenharam essa melodia como foi oferecida estás a ver porque depois essa melodia sem as palavras certas são só melodias vazias e então eu sinto que ali não eu sinto que eu acredito mesmo que sou um canal que está a receber e depois devolve a partir do momento que todas as pessoas começam a cantar aquelas músicas deixaram de ser minhas sinto assim mesmo estou a ser muito honesto elas deixaram de ser minhas quando eu ouço Nova Lisboa Como Seria Mundo Novo quando eu ouço as pessoas a cantarem eu sinto ok eu só servi de passaporte para a passagem destas mensagens então por isso é que a palavra tem muita importância para mim então eu fiquei imaginando se você é aquela pessoa que faz refaz faz refaz tenta encontrar a a a forma perfeita para mim a forma perfeita foi na nova língua que eu encontrei que é misturar a língua capverdiana com o português essa aí que é a sua viagem é isso essa dança é que me fascina o que é que vai sair em português tipo estou aqui nesta conversa e o que é que sairia aqui estou eu neste Brasil que me domina e está deixando com o tempero de nossa terra para o boulevard para longe 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 e só sentir esse desejo ou seja a melodia puxa sempre palavras eu crio assim mas o casamento das duas línguas para mim é que dá o que dá é que dá o groove sim estás a ver sim estou olha só pensando no nessa música que você escolheu do crioulo o crioulex meu querido não olha só subir os dois tiozinhos queres uma história bonita com esse disco quero quando eu gravei o Eva e me tornei Dino de Santiago eu ouvi o disco do crioulo em Cabo Verde Nó na Orelha a correr de uma ponta a outra da ilha ou seja uma hora e tal para lá e outra hora e tal subindo os vales as montanhas tudo a ouvir o Nó na Orelha e foi um disco que me marcou muito e a história como ele depois acontece uma pessoa que já quer vem do rap como é a minha matriz e de repente quer desistir a determinada altura porque já deu tanto e nunca recebeu nada em troca e de repente tem um amigo que diz não grava só o que tu quer grava canções que tu quer e de repente ele faz este disco que para mim é um álbum épico épico e que me influenciou na minha coragem também de seguir não eu sou o Dino de Santiago eu vou conseguir também então que demais e hoje é uma das pessoas que eu tenho uma das ligações mais bonitas aqui no Brasil antes de vir para aqui ele abençoou-me com um almoço antes de chegar aqui ao podcast que demais então com ele e com o Amaro Freitas então foi muito bonito que lindo esse encontro de vocês muito muito foi agora há pouco tempo que bom o Criolo também passou por aqui que demais o Criolo que veio com uma enciclopédia do Música que escolheram ele ficou louco ele não sabia o que fazer ele teve vários insights diferentes que maravilha e estamos aqui todos juntos se encontrando está registrado é maravilhoso como também esse subir o dois tiozinho é uma língua nova que o Criolo está é verdade e é também uma mistura do português com a linguagem do gueto isso é maravilhoso e é impressionante puxa porque agora falaste na questão das línguas e mesmo em Minas há palavras em Criolo de Cabo Verde que se identificam e nós lá dizemos que a pessoa fala brasileiro nunca dizemos que a pessoa fala português olha olha aí vês em Portugal a pessoa fala brasileiro essa história dos brasileiros em Portugal muitos brasileiros em Portugal e a tensão a fricção que existe porque são brasileiros que estão lá e que estão na condição de imigrantes como outros imigrantes que já existem lá como é que você vê esse racismo e essa xenofobia contra brasileiros em Portugal eu vejo nossa esse suspiro agora que este silêncio vá para o momento o que é que acontece eu agradeço demais que tenham chegado estes brasileiros com a coragem de denunciar o racismo a grande diferença é que todos os africanos de origem palop países africanos que se expressam na língua portuguesa não exercem do seu direito e quando sofremos de racismo eu sou um exemplo disso nunca denunciei e então aumentou em 800% as denúncias de racismo por xenofobia e racismo em dois anos 800% graças ao Brasil então eu tenho que ver com muito bons olhos porque vai dar coragem a muita gente é gente que chega com a perfeita noção do seu direito de cidadão humano dos seus direitos humanos e que chega e denuncia e isso está a fazer com que a União Europeia olhe para Portugal que aplique sanções que envie políticas de inserção social e que finalmente haja um ministério que se preocupa realmente com a questão dos direitos humanos e com a questão da discriminação social então são maus ventos mas que depois deixarão bons ares no futuro e a gente tem que olhar para o futuro e no futuro o meu filho já não vai vai ter a perfeita noção do direito que ele tem de reclamar o seu espaço e o seu lugar naquele território e isso está a acontecer porque o Brasil está a chegar e acontece também de uma forma estranha que são pessoas brasileiras brancas que se sentem discriminadas e entendem finalmente o que é ser uma pessoa discriminada e uma pessoa sem o privilégio porque podes vir com dinheiro mas a tua língua e o teu sotaque fecha-te logo as portas porque se não virem a tua cor e só for ao telefone é só mais uma pessoa brasileira que não vai poder alugar aquela casa porque aquela pessoa portuguesa não quer brasileiros estás-me a entender? claro então acho que vai lavar muitas almas vai lavar muitos lugares vai lavar vai mostrar a essas pessoas que realmente vai trazer mais o sentido de compaixão para o lugar da discriminação e vai abrir novos diálogos e isso faz com que Portugal finalmente comece também a procurar outros lugares já há muitas iniciativas de combate ao racismo de nova literacia da nossa história de um recontar de história apesar de muita resistência muita resistência Portugal e Espanha são os dois países europeus que não emitiram um pedido de perdão honesto a nenhum dos países que colonizaram França já o fez Inglaterra já o fez Alemanha já o fez Bélgica e Holanda já começaram a enviar a enviar começaram a devolver alguns dos artefactos furtados e em Portugal essa conversa nem pode ser tida claro é começou agora começou agora começa agora essa discussão mas você tem razão então eu como sinto 100% português e no direito de realmente reclamar por esse lugar da história que é trágico eu sinto que Portugal tem pessoas que vão conseguir fazer a mudança então eu acho que está num bom período porque há pessoas conscientes brancas e não brancas que querem mesmo essa mudança só que tu sabes que o que reverbera mais nas redes sociais é o ódio mas há muita coisa que está a acontecer fora das redes sociais aliás na verdadeira rede social está a acontecer muita coisa maravilhosa e tu vais ver as pessoas a unirem-se mesmo claro então vou chamar fé da Isa pronto e puta que pariu o resto fé pra quem é foda não é? pra quem não foge a luta vamos nessa é isso sou um fã sou um fã sou um fã dela muito fã nunca estive com ela pessoalmente mas achei que vai acontecer e essa música te impacta? impacta muito porque gostei da beleza da estética do videoclipe aquela montanha humana daqueles corpos todos unidos a melodia e a coragem de utilizar a palavra foda sem o ou seja com a sentir-se isso a sentir-se porque são palavras imagina eu sou uma pessoa por isso é que a questão dos palavrões é muito importante pra nós até pra nós podermos resgatar esse direito porque o palavrão tem uma energia que deve ser emitida estás a ver? senão ela não existiria não é? quando é uma coisa muito boa que te sai é um palavrão não sai um que belíssimo estou tão encantado fascinante uau brilhante não é o que te sai quando vem do homem sai de outro lugar porra estás a ver? então eu gosto quando assumimos também essa coragem nas canções entendi e ela assumiu essa coragem mesmo sendo uma estrela pop não é? e agora na sua gravidez feliz ia emitir esse ocupar bem o seu lugar sim e é bonito é bonito que interessante isso que você falou dos palavrões não tinha pensado é pra terminar aqui tem duas músicas que a gente ainda não colocou uma é Baiana System Baiana não poderia ter capa melhor eu acho o seguinte sempre que eu vejo um show do Baiana eu penso eu quero estar aqui no meio não é? eu tenho vontade de estar no meio sabes que eu fui ao carnaval com eles o furdunço e no furdunço quando eu filmei aqui uma coisa que o pessoal em Portugal nem acreditou aquela multidão aquele mar de gente e a forma como o russo consegue controlar a dinâmica é impressionante das pessoas a forma como ele consegue controlar a violência e começa a haver qualquer briga e ele já para para aquilo tudo e as pessoas respeitam e a polícia vai passando assim com dando cacetada e ele já está controlando a visão oi eles estão fazendo o trabalho deles deixem passar e ele abre uma fila a inteligência e depois há estas rodas aqui até acontecer e ninguém se magoa eu vi uma senhora de cadeira de rodas na roda na roda e toda a gente a saltar em cima dela e ninguém lhe tocou eu disse assim isso é forra se há milagre milagre é ver e eles nunca aceitaram sair do furdunço foram muitas propostas ah vocês tem que vir mesmo direto para o carnaval porque eles não nosso bloco é furdunço você escolheu o lucro né eu escolhi o lucro essa música essa letra meu Deus sabe que a gente tem uma música batuquerê que é demais que é linda que é um canto mântrico é impressionante mas está aí o lucro para as pessoas aí para a gente fechar a nossa história aqui ah não tem duas para fechar uma tinha que ter Elza Soares não tem que ser ainda por cima eu já cantei com Elza Soares tive a felicidade você é muito feliz você é muito feliz imagina quando eu fiz a lista eu juro que eu não pensei que eu tinha a conexão com as pessoas foram músicas que me vieram logo assim de repente eu disse assim olha eu tenho privilégio eu só não tive para ir com duas ou três ou seja em vida eu tive a oportunidade de conhecer estas pessoas e fizemos um hino para o museu da língua portuguesa na altura a convite do Vinícius Terra e a EDP quando o museu renasce sim das cinzas literalmente nós fizemos esse hino e a Elza entrou com força em minha casa quando veio com o último álbum o penúltimo o penúltimo Exu nas escolas é a música do Kiko Dinucci e do Edgar quando o Kiko e o Edgar gritam e aí a Elza grita Exu nas escolas é verdade é muita coisa agora imagina o que sente aquela mãe que denunciou não sei só deve ter sabido o livro da Jamila que de repente a ser belíssima eu levei a Jamila Ribeiro a Portugal e não tens a noção do mar de gente uma das maiores fundações que nós temos uma das maiores fundações mundiais que é a Calúcio Gulbenkian se deu uma sala que era a sala era uma sala uma sala que era a sala 2 e o que aconteceu é que tiveram que abrir mais 3 salas e ainda meter streaming porque inundou-se de gente para receber e para assinar os livros e etc e de repente tu estás a perceber que existe uma escola católica uma mãe que de repente vai contra a questão da religião de uma religião afrodescendente no sempleno século XXI é muito grave pois é na Bahia ao mesmo tempo que a gente vê aqui no Brasil uma uma proliferação muito grande das igrejas que as pessoas estão chamando que os pesquisadores chamam de neopentecostais e que todo esse crescimento tem muitas consequências e muitas explicações para que ele aconteça mas a intolerância religiosa também cresce claro junto com o crescimento dessa da questão por isso é tão importante que você traga essa música para a gente a gente vai fechar ok a gente abriu com você e a Lued a gente fecha com a Lued porque você escolheu banho de folhas e é uma boa música e é o que nós precisamos não é? é o que nós precisamos olha é o que todas essas religiões precisam é por todos os lugares é desse banho de folhas desse banho de folhas banho de folhas assim bem bem terreno para levar tudo que não precisamos para levar tudo que a gente não precisa Dino esse é o mais preta você gostou? puxa esse foi o mais preta foi mesmo para ficar poxa esse vou partilhar muito lá do outro lado opa essa é a ideia e foi muito bom poder conversar com você me sintonizar a partir da música olha onde a música brasileira leva a gente olha onde a música leva a gente é verdade a gente estava conversando que música é música né não tem música preta não tem música branca mas é importante a gente entender onde é que está as negritudes colocar uma luz nessa cultura tão potente você não acha? claramente claramente e ela é potente por ter sofrido muito então é bom nós percebermos também que não temos que estar sempre em sofrimento mas o que a gente faz com o sofrimento dita muito do que nós somos eu acho que somos um povo maravilhoso por isso nós conseguimos transformar pó em ouro e isso foi a única coisa que nos deram foi pó e mesmo assim conseguimos transformar em ouro e é bonito isso ao mesmo tempo Dino de Santiago no Mais Preta de hoje muito obrigada pela sua presença muito obrigada pelas músicas por esse exercício pelo trocar memórias é a primeira conversa de muitas e ficou a promessa do Cabo Verde Cabo Verde está prometido eu cumpro as minhas conversas pronto e eu também vou me movimentar vou movimentar em direção a esse seu chamado eu adorei muito obrigada do nada e você você gostou também Dino de Santiago aqui com a gente o Mais Preta é assim sempre a música preta brasileira conectando histórias conectando pessoas é pra você entrar na roda junto com a gente você sabe que o Mais Preta é programa de rádio também toda quarta-feira 10 da noite na Nova Brasil FM só vozes negras ecoando no seu rádio pra você se inspirar então vocês vão me encontrar aqui muito no Brasil então pronto ah vamos lá mesmo por favor todos os anos é sagrado começa no 2 de fevereiro na Bahia e depois vou tchendo que delícia maravilhosa é um programa que eu quero fazer também 2 de fevereiro esse ano eu estava na Bahia ponto gente muitos beijos um beijo pra todo mundo que acompanhou a gente um prazer sempre tchau tchau você ouviu Mais Preta com Adriana Couto parabéns aparecendo pai b parabéns a tchau a McDonald's am mulher cara